E aí pessoal, beleza? Vou fazer um vídeo aqui, o pessoal tem pedido muito pra me fazer um vídeo sobre pintura do Tectel Pessoal, aí alguns então tem dificuldade pra pintar o Tectel Primeira coisa no Tectel Aqui não vai dar pra ver no vídeo não Mas chega mais aqui, Tete O Tectel, pessoal, você tem que observar Ele tem um lado certo de escrever ele Tem um lado mais áspero E um lado mais brilhante Vocês vão escrever do lado que tem mais brilho Tem gente que não importa não Escreve dos dois lados, eu prefiro pegar o lado que tem mais brilho Porque realmente o pincel, a tinta corre melhor e A tinta corre melhor e Espalha menos Na verdade o Tectel sempre dá uma espalhadinha mesmo É normal, beleza? Aí vocês observam, sempre escolhe a parte mais brilhosa É... agora A tinta Essa tinta aqui Geralmente eu tenho indicado pra vocês Comprar essa tinta aqui, ó Que eu indico, né? Essa aqui é a Cicltex É a Cicltex Mas pro Tectel Eu indico pra vocês essa tinta aqui, ó O Bema Ou essa aqui, ó Essa aqui é melhor ainda, ó Essa tinta aqui, ó Que tá tampada aqui O nome dessa tinta aqui é Eucatex Tá? Compra ela Eucatex Acrílica Melhor tinta que tem, beleza? Pra... uma das melhores que tem Porque geralmente essas tintas Elas espalham menos do que a Cicltex Eu não sei porquê Agora a preparação da tinta Olha aqui, essa tinta aqui, ó A vermelha Olha aqui, ó Ela tá pingando um pouquinho só Vocês não podem raliar essa tinta Como raleia a tinta Pra pintar a pano normal Vocês vão raliar ela menos Aí tem que ficar um pouco mais Mais encorpada, ok? Senão ela vai espalhar Deixa ela um pouco mais encorpada Aí vocês vão raliando ela aos poucos Pra vocês Trabalhar, ok? Raliou ela aos poucos Vou fazer uma faixa aqui Olha só E realmente, outra coisa também O Tectel não adianta vocês querem pintar ele rápido Igual pinta o pano Ou a rápida O Tectel realmente ele demora mais mesmo Ele é um trabalho um pouco mais demorado Que é o jeito dele, tá? Espalhar também Ela espalha um pouco Mas a pessoa nem percebe Quanto a faixa tá pronta É pouco mesmo Aí olha só Vocês vão raliar ela de acordo Raleia pouco Pega um pedacinho de Um canto, né? Um pedacinho de Tectel Vai passando pra vocês verem Quando tiver bom Quando vocês verem que tiver ok Vocês vão em pintar Olha aqui, ó Aqui eu já sei mais ou menos Que eu já conheço ao menos a textura Tem gente que deixa mais ralo Do que isso aqui ainda, olha Do que eu deixei aqui, ó Ela pinga pouco, ó Ela pinga pouco mesmo, ó Tá vendo? Agora olha só Vou passar aqui, ó Chega aqui, Tete Chega aqui, Tete Aqui, ó Olha lá Tá vendo? Não adianta vocês quererem Que ele não espalhe Porque espalhar espalha É pouquinho mais espalha Tá bom? O segredo na verdade Tá na textura da tinta Não pode ficar muito rala Olha lá Depois eu vou fazer um Eu vou preparar um WhatsApp E vou deixar um WhatsApp pra vocês aí Pra vocês poderem entrar em contato comigo Beleza? Porque por enquanto eu Eu só tenho um WhatsApp Só aí é um WhatsApp pessoal do meu trabalho Aí eu vou depois deixar um WhatsApp aí Pra vocês entrarem em contato comigo Ok? Então Chega aqui pertinho Aqui, Tete Não sei se dá pra ver aqui, ó Ela dá uma espalhadinha pouca Tá vendo? Mas é bem pouca mesmo Agora olha só Dá pra dar uma acelerada Pintar um pouco mais rápido Mas a qualidade não é a mesma Olha só Chega pra lá agora, Tete Eu vou pintar um pouco mais rápido, olha Dá pra pintar um pouco mais rápido Porque às vezes você tem uma produção grande de faixa Tem que entregar rápido Encharca bem a trincha Mas com cuidado pra não escorrer, né? Ó Qualidade não fica a mesma Mas dá pra ter uma produção boa Se você não tem muita prática De pintar rápido Não tenta pintar rápido, não Pinta devagar mesmo Pra não ficar escorrendo Ok? Eu aconselho vocês a comprar tinta Obema Ou Na verdade é melhor comprar Se você tiver condição Compra A Eucatex Ela tem uma cor muito boa Um vermelho dela Esse vermelho aqui Eu não precisei colocar corante Algumas tintas tem que pôr corante Azul Algumas tintas azul Tem que colocar Preta Algumas tem que colocar também Aí é que eu não coloquei Dá um pause A tinta é preta Olha como ela tá Pingando pouco Pouco mesmo Ela tá bem encorpada Tem gente que pinta com essa tinta rala A tinta A tinta Essa tinta de Bema Eucatex A coral Geralmente Esse pano aceita ela mais rala Você pode colocar ela mais rala Não tem problema não Mas Aí espalha mais Mas dá pra pintar também Não tem problema não Aqui ó A preta Se vocês forem fazer faixa Grande quantidade Que vai ficar na rua Né Vai ficar atravessando rua Não precisa fazer com a tinta Muito Eu tô fazendo aqui Correndo mesmo Só pra vocês verem Ó Ó Ó Vendo O bom desse pano aqui Você pode usar a cor branca Fica legal O branco pega legal Nesse pano Muito bom Eu não sei porque Tem algumas tintas também Que espalham mais Do que as outras Olha só Dá pra fazer rapidinho Tá vendo aí Segredo Se vocês for usar essa trincha aqui Não pinta Não é Aqui ó Coloca a tinta só Na ponta aqui Não enche ela toda não Aí escorre menos E você se pinta mais com a ponta dela Não pinta Apertando ela muito não Não pinta fazendo isso aqui não Não pinta fazendo isso aqui não Pinta com ela sim Pegando só aqui Vendo Aqui ó É rápido Rapidinho Faz o serviço Cliente Fica satisfeito Porque esse pano Chama muita atenção Agora aqui eu vou fazer a letrinha Corrida Eu uso o mesmo Pincel né Só que aí eu coloquei mais de lado Olha Não tô fazendo muito caprichado não pessoal É só pra Pra vocês aprenderem Usar o pano Tá ok? Não tá ficando caprichado não Aí na hora que vocês forem preparar a tinta Vai preparando ela devagar Tá ok? Prepara ela bem devagarzinho Não coloca muita água não Eu aconselho vocês Ter um pano aí Ter um pano Separado Um desse aqui Pra vocês irem testando Quando vocês verem que tá no jeito Tá? Às vezes vocês verem a gente pintar no vídeo Assim vocês acham que o da gente não espalha Mas o nosso também espalha Porque o vídeo não mostra Mas o segredo é Não colocar muito ralo Porque senão espalha muito mesmo E fica feio mesmo É Chega aqui Tietê aqui Pertinho aqui Pra mostrar esse escorrido aqui Dá pra ver esse espalhado aqui? Isso Pera aí Aliás Observa que tá espalhando Tá vendo? Mas o cliente não repara isso É só a gente mesmo que tá fazendo Não adianta vocês querem fazer E não dá Isso que vai dar mesmo É normal Olha aqui pessoal A tinta azul Ó Tá vendo? Pina um pouco Olha lá Eu tô colocando um pouco mais grossa Olha lá Agora aqui é azul Vamos lá Olha lá pessoal Que legal Sempre pintando com a ponta do pincel Não aperta muito o pincel não Ok? Olha lá Olha lá Tá? Olha lá Aí se vocês tiverem alguma dúvida Deixa nos comentários aí Às vezes pode ser que eu tô deixando te falar alguma coisa Essa tinta azul aqui Essa tinta azul aqui Ela tá bem Aí vocês podem dizer Ah, mas É Vai demorar demais Isso aí também é o manuseio do pincel que manda, tá? Aqui ó Sempre tinta na ponta do pincel Sempre tinta na ponta do pincel E também pintar com a ponta do pincel Da trincha Não aperta ela muito Não tem erro, ok? E não raleia demais a tinta E não raleia demais a tinta Vai ralar? Vai ter nele Olha lá Tá bom Vamos mostrar Tá aí pessoal Isso aí É Repara bem aqui Que Uma espalhadinha dá Tá vendo aqui ó Tá vendo aqui ó Uma espalhadinha dá Uma espalhadinha dá Tá vendo? Não tem como Olha lá Não se preocupe com isso Cliente não repara isso Tá bom? Olha lá Olha lá Tá vendo ele dá uma espalhadinha Pode ficar tranquilo com isso aí É isso aí mesmo Beleza? Espero que tenha ajudado Se tiver mais alguma dúvida aí Vocês podem perguntar aí Tá bom? É Eu creio que é só isso mesmo Tectel é isso aí Tá bom? Um abraço pra vocês É Dá um joinha aí No vídeo, beleza? Aí quando vocês se inscreverem Vocês apertam o O sininho aí Pra chegar a notificação Um abraço Tchau